Eu nem sei se eu precisava dar isso aqui pra vocês, porque dá pra fazer tudo só com o que eu ensinei até agora, não precisa de Cramer, e eu sei que Cramer assusta vocês, tá? Mas eu vou falar mesmo assim, porque às vezes eu uso e quando a gente for fazer revisão, eu vou usar de vez em quando, vai ser útil, tá? Então vale a pena. Primeiro, eu preciso que vocês saibam algumas coisas, algumas definições. Em Cramer, a gente costuma dar o nome de D maiúsculo para a matriz dos coeficientes das variáveis, beleza? Qual que é a matriz dos coeficientes das variáveis? Essa. Essa é a matriz dos coeficientes das variáveis, beleza? Tá. Eu estou falando de matriz aqui, não de determinante. Se eu quiser falar de determinante, eu precisaria colocar uma barra aqui de cada lado. Estão comigo? Beleza. Só que a gente vai ter mais três outras matrizes. A gente vai ter a matriz Dzão índice X, Dzão índice Y e Dzão índice Z. O que é a matriz Dzão índice X quando eu estou trabalhando com o sistema? É a mesma matriz Dzão, mas ao invés da coluna X, ó, presta atenção, vou apagar a coluna X. Eu coloco a coluna das respostas, das igualdades. Isso é o Dzão índice X, tudo bem? Para que serve, eu vou explicar já já. Só entenda o que é e como faz. Por essa lógica, alguém sabe descrever para mim o que seria o Dzão? É a matriz original e a matriz das respostas na coluna 2. Na coluna 2, na coluna do Y, perfeito. Pega a matriz dos coeficientes. E no lugar da coluna referente ao Y, que é a coluna 2, eu vou apagar e vou colocar a coluna referente à resposta. Beleza? Mesma coisa para o Z, né? Acho que ficou bem claro para vocês isso como é que seria. Eu vou fazer de qualquer forma só para ficar completo aqui no caderno. Então, meu Dz será igual a matriz dos coeficientes, matriz original dos coeficientes. No lugar da coluna 3, da coluna Z, que é essa, vou apagar e vou colocar a coluna das respostas. Pronto, agora você sabe o que é o Dx, o Dy, o Dz e, principalmente, o D. Beleza? Só falta saber para que serve tudo isso. Lembra que a nossa meta, quando a gente está resolvendo um sistema, é descobrir o valor do X, o valor do Y e o valor do Z, certo? Cramer nos diz que o valor do X é o determinante da matriz DX, dividido pelo determinante da matriz D. Aí eu consigo descobrir direto o valor do X. O Y vai ser o determinante da matriz D, Y, dividido pelo determinante da matriz D. E o Z vai ser o determinante da matriz DZ, dividido pelo determinante da matriz D. Como eu tenho divisão envolvida, dá para ver que tem condição para que isso valha. Eu só posso usar Cramer para descobrir o valor do X, do Y e do Z, se o sistema for SPD. Se existir um valor específico do X, um valor específico do Y, um valor específico do Z. Está claro isso? Agora que louco. Concorda que eu só posso usar Cramer também se o determinante da matriz dos coeficientes não for zero? Em outras palavras, se o determinante da matriz dos coeficientes não for zero, então o sistema é possível e bem determinado. Beleza? Na verdade, na prática, eu, Gab, só uso Cramer para isso. É o único motivo pelo qual eu uso Cramer. Mas continua comigo aqui. Olha como fica rápido de descobrir. Às vezes eu não quero o X, o Y e o Z. Eu quero só o Y. Olha como fica rápido de descobrir se vocês estão acostumados a fazer pelo método da borboleta cada determinante. Vê se vocês acompanham comigo. Menos 10, que é o DY, certo? Aí, menos 4 vezes 5 dá menos 20. Já deu menos 30. 1 vezes 8, vezes 2, deu 16. Menos 30, mais 16, deu menos 14. Vamos para o outro lado. 1 vezes 5, vezes 5, dá 10. Troca o sinal. 4 vezes 2, vezes menos 2, dá menos 16. Troca o sinal. Eu errei? Oi, Malê. Eu errei. Então, de novo, vamos começar do zero. Tinha errado ali no 10. Vamos começar do zero. Eu fiz 5 vezes 5, dá 10, né? Saco. 1 vezes 5, vezes menos 2, dá menos 20. 4 vezes menos 1, deu menos 4. Vezes 5... 1 vezes 5, vezes menos 2, dá menos 10. 4 vezes menos 1, deu menos 4. Vezes 5, deu menos 20. 1 vezes 8, vezes 2, dá mais 16. Menos 30, mais 16, deu menos 14. Até agora, eu tenho um menos 14 no coração. 1 vezes 5, vezes 5, vezes 5, dá 25. Troca o sinal, fica menos 25. Menos 1, vezes 8, vezes 1, dá menos 8. Troca o sinal, fica mais 8. E menos 2, vezes 2, dá menos 4. Vezes 4, dá menos 16. Troca o sinal, dá 16 positivo. 16 mais 8, dá 24. Com menos 25, dá menos 1. Com menos 14, dá menos 15. Então, dy, deu menos 15. E o dzão? Vamos ver. 1 vezes menos 1, vezes menos 2. 2. 1 vezes menos 1, dá menos 1. Vezes 5, dá menos 5. 1 vezes 3, dá 3. Vezes 2, dá mais 6. Isso deu 3. 3. Então, deu 3 aqui. Para o outro lado agora. 1 vezes menos 1, dá menos 1. Vezes 5, dá menos 5. Troca o sinal, fica 5. 1 vezes 2, dá 2. Vezes menos 2, dá menos 4. Troca o sinal, fica mais 4. E 1 vezes 3, dá 3. Vezes menos 1, dá menos 3. Troca o sinal, fica mais 3. Deu 12, mais 3, deu 15. Como não? Deixa eu colocar 15 aqui. O Gabs, na diagonal secundária, dá menos 15 mesmo? Não. Por quê? Dá 12. Deixa eu ver. Na secundária, né? Aqui dá menos 5, fica 5. Não, não, tá de baixo. Tá de baixo, ó. Fica 5 vezes 5, 25. Então, é menos 25. Ah, aqui? Aí... É. Menos 25. Aí fica 4 vezes 2. 8 vezes o menos 2. Ali é menos 16, então é mais 16. Aham. Aí é menos 8, então é mais 8. Aham. Deu 1. E isso dá 1. Deu menos 1. Certo? Você não colocou menos 15? É, porque tem a principal também, né? A principal tinha dado menos 14. Ah, entendi. Você sumou. Tá, desculpa. Imagina. Aí aqui, se eu não errei nenhuma conta, o que é bem possível, tá? Deu menos 1. Mas eu tenho como conferir. Eu tinha o gabarito, né? Tá aqui, ó. Tá certo. Beleza? Então, daqui a gente consegue descobrir direto o valor do Y, fazendo 2 determinantes. Eu sei que isso não é um super argumento para vocês, porque determinante é um inferno para vocês, né? Fazer determinante é um pé no saco. Tem um brother meu, inclusive, o nome dele é maravilhoso, chama Gabriel também. Ele só resolve o sistema linear por determinante, porque ele faz isso daqui muito rápido de cabeça. Então, ele acostumou a fazer determinante de cabeça muito rápido, ele não erra mais, né? Então, ele faz muito rápido. Ele consegue descobrir o Y só de bater o olho num sistema, que é do caralho. Estou pedindo para vocês conseguirem fazer isso? Não. De jeito nenhum. Na verdade, a gente não vai usar muito essa ideia de Kramer para resolver um sistema linear. A gente vai usar para discutir um sistema linear. Tudo bem? Como que a gente vai discutir um sistema linear? Usando isso. Quer ver que louco? Vou inventar um aqui, hein? X menos 3Y, claro que eu vou fazer de ordem 2, né? Para não dar muita treta. Igual a 10. Está sempre mais ou menos igual, né? Meus sistemas lineares. E aí eu vou colocar A vezes X mais 2Y igual a 6. Vem até aí do nada. O escalonamento aqui é meio chatinho, né? Fazer desaparecer esse A. Vai ficar feio as coisas, não vai? Tá. Então, olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou pegar o determinante da matriz dos coeficientes. Olha que animal. que é 1 menos 3A e 2, certo? O determinante disso vai dar. Me corrija se eu estiver errado. 1 vezes 2, que é 2. Menos 3 vezes A dá menos 3A, mas troca o sinal e fica mais 3A. Está certo isso? Meu exemplo ficou horroroso, mas segue comigo aqui. Horroroso no sentido que vai dar fração, tá? A minha conclusão aqui é que se 2 mais 3A não for zero, então o sistema é SPD. Está claro isso? Só que 2 mais 3A não ser zero é a mesma coisa que dizer que o A não é menos 2 terços. se o A não for menos 2 terços, então o sistema é possível e determinado. Vamos supor que o exército só queira saber isso, se o sistema é possível e determinado ou não. Mas fala, bom, se o A não for menos 2 terços, é possível e determinado. Agora, se o A for menos 2 terços, aí o que ele é? Sei lá, eu sei o que ele não é. Ele não é possível e determinado. Até aqui, beleza? A Sabrina tinha feito uma pergunta assim. Gabs, como eu posso fazer essa discussão por determinante? Não sei diferenciar o SI e o SPI. E esse é o ponto, pessoas. Se o A não for menos 2 terços, ele é SPD. Mas e se for? Se for menos 2 terços, ou ele vai ser SPI ou ele vai ser SI. Não tem como saber só usando os determinantes. Aí o que a gente faz? A gente faz assim, no caso em que o A é menos 2 terços, a gente reescreve esse sistema. No lugar do A, a gente coloca menos 2 terços. E agora a gente faz escalonamento com números. Esse escalonamento é bem mais fácil de fazer, ao invés de fazer escalonamento com letras. Beleza? É essa a ideia. Vamos tentar? Eu preciso fazer o que aqui? Vamos ver se vocês conseguem. Essa daqui é difícil, hein? Que envolve fração. Para eu desaparecer com esse homem aqui. Deixa eu exagiar. Queimia. Multiplicar a primeira linha por 2 terços. Menos 2 terços. Ah, não. É mais. Perfeito. A linha 2 nova vai ser igual a linha 2 velha, mais 2 terços vezes a linha 1. Certo? Aí vamos ver o que acontece nesse caso? Ó. Isso aqui vai dar zero, como era a intenção? 2 terços vezes menos 3. Menos 3 vezes 2 terços. Cortou, deu menos 2. Está vendo? Menos 2 mais 2, deu zero. Eu sabia, na verdade, que ia dar zero. Por quê? Porque se não desse zero, seria SPD, né? E eu já sei que não tem que ser SPD nesse caso. Tem que ser SPD ao contrário. Então, deu zero do lado esquerdo e do lado direito. 2 terços vezes 10 dá 20 terços. 20 terços mais 6. Dá zero. Então, nem vou me preocupar com o valor. Vai dar não zero. Conclusão. Se o A não é menos 2 terços, sistema possível e bem determinado. Já se o A for menos 2 terços, nesse caso, sistema impossível. Está claro isso?